E aí meus amigos do Youtube Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Força Bruta E hoje eu vou ensinar pra vocês como operar a reta escavadeira JCB Então, bora lá Primeiramente eu vou ensinar pra vocês como fazer o deslocamento dela Frente e ré Bom Aqui temos a vavanquinha de reversão Você puxa pra frente Você puxa pra cima na verdade Joga pra frente Aí ela anda Frente Aí de novo Neutro No meio aqui é neutro pra trás Aí ó, viu? Isso Bom Aqui, pedal de acelerador Freio Marcha São Quatro marchas pra frente e quatro pra trás, tá? Lavanca da concha Bom, agora eu vou ensinar pra vocês Aqui os lados da alavanca Erguer, baixar, fechar e abrir concha Ó, pra trás Ó, pra trás Erguer aqui a concha Pra baixo Pra frente, na verdade, baixa a concha Do lado esquerdo Do lado esquerdo Fecha a concha Fecha a concha Do lado direito Abre, libera o material Aqui é o painel Aqui é o painel Temperatura do líquido arrefecedor Da água O RPM O combustível Aqui o botão de luz O botão De ligar O 4x4 dela Limpar Dois farol E aqui tem algumas luzes Aqui, ó Luz para a transmissão Temperatura Tudo aqui, viu? Pressão do motor Temperatura da transmissão Bateria Agora Eu vou mostrar pra vocês O comando da parte de trás Da lança Só um momento Bom Passando pra cá As alavancas Aqui é a alavanca das sapatas Acelerador manual Isso aqui Vamos Acelerar aqui Ela Para poder fazer Primeiramente Baixar essa par Para estabilizar a marca Ó Empurrando pra lá Pra frente É, essa par Alavanca da esquerda Bom A alavanca da esquerda Pra frente Baixa Peraí Deixa eu ver aqui Pra ficar melhor Ó Empurrando Baixa Trazendo Reve Pra esquerda A lança Gira pra esquerda Pra direita Gira pra direita Agora a outra alavanca Empurra ela Abre e lança O seu lado Trazendo Fecha a lança Empurra ela Pra esquerda Veja Fecha a lança Agora pra direita Na verdade Abre a coxa Aí ó Vai direita Abriu a coxa Dá uma pra cá Pra esquerda Fechou a coxa Vamos ver Vamos recolher as sapatas Veja o estabilizador Já acelera Já acelera E aí Bom meus amigos É isso Espero ter ajudado vocês Só lembrando também Que eu estou aprendendo Que eu ainda não sou profissional Vai desculpando aí Qualquer falha minha Qualquer erro Peço que se inscreva Deixe seu comentário Seu like E tamo junto É nóis Forte abraço